Muito boa tarde, são nesta altura 15 horas aqui em Maputo, a mesma hora em Paris, 13 horas em Bissau. Começa aqui o Jornal em Português, da RFI. Lígia Anjos E marcar a atualidade desta terça-feira, dia 15 de agosto, a partir daqui de Paris, talibãs assinalam dois anos de poder no Afeganistão. O país está mergulhado numa crise económica sem precedentes e as mulheres vivem privadas dos seus direitos. Nos Estados Unidos, Donald Trump e 18 colaboradores acusados por 41 crimes eleitorais no estado da Geórgia e Moçambique, mais de 245 casos de cólera e 3 mortos em menos de 15 dias. É o relato do nosso correspondente na capital. Estes são alguns dos títulos neste Jornal Submantecnico dos Concecolentes. RFI, as vozes do mundo O governo talibã assinala esta terça-feira, 15 de agosto, o segundo aniversário da chegada ao poder no Afeganistão dos talibãs. Dois anos depois, o país está mergulhado numa crise económica sem precedentes e as mulheres continuam privadas dos seus direitos, nomeadamente o acesso à educação e ao emprego. Neide Ribeiro A especialista da Human Rights Watch para o Afeganistão, Farah Babassi, alerta para a deterioração dos direitos humanos, nomeadamente os das mulheres, que estão privadas de aceder à educação, emprego, liberdade, movimento e reunião desde a chegada dos talibãs ao poder. Farah Babassi refere ainda que o país enfrenta uma das mais graves crises humanitárias do mundo, com mais de 28 milhões de pessoas a precisar de ajuda de emergência. A Amnistia Internacional acusou os talibãs de terem transformado a esperança de emancipação da mulher num vendaval de restrições draconianas. Desde que regressaram ao poder em junho, peritos da ONU admitiram que a discriminação das mulheres no Afeganistão pode ser considerada um crime contra a humanidade, tendo por base um apartheid de género. Todavia, um investigador do Instituto de Relações Internacionais Estratégicas e especialista no Afeganistão, Karim Paksad, em entrevista ao canal François Vandkat, reconhece que existem diferenças entre os talibãs no que diz respeito às liberdades e direitos das mulheres, um lado mais conservador, representado pelo líder supremo do movimento islâmico, Emir Aybatullah Akunzada, e um dos ministros do interior e da defesa, que têm uma visão mais política das coisas e procuram melhorar o diálogo com os países estrangeiros, sabendo que isso envolve nomeadamente a questão dos direitos das mulheres. A marcada atualidade ainda, o antigo presidente norte-americano Donald Trump foi formalmente acusado, esta segunda-feira, bem como outros 18 dos seus conselheiros, por tentativa de manipulação dos resultados eleitorais no estado da Geórgia, quando das presidenciais de novembro de 2020. Trata-se da quarta acusação contra o líder republicano em menos de seis meses, como nos explica Liliane Henriquez. O ato de acusação de 98 páginas, elaborado ao cabo de dois anos de investigação por Fanny Willis, procuradora do Condado de Falta na Geórgia, abrange 19 acusados, entre os quais, para além de Trump, figuram os seus advogados Rudy Giuliani e John Eastman. A ordenar que se entreguem voluntariamente às autoridades judiciais até ao dia 25 de agosto, a acusação refere que o antigo presidente e os outros acusados recusaram-se a aceitar a derrota de Trump e envolveram-se numa conspiração de forma voluntária e consciente para alterarem ilegalmente o resultado da eleição de 2020. Entre os 41 tipos de infração de que são suspeitos Donald Trump e os seus co-acusados, constam falsas declarações e tentativas de pressões sobre congressistas irresponsáveis eleitorais para a validação de resultados fictícios. A caça às bruxas continua, reageu Trump na sua rede social ao denunciar uma manipulação. A lei é totalmente imparcial, retorqueu ontem à noite a procuradora ao dizer que as suas decisões se baseiam nos factos e na lei. Recorde-se que Donald Trump é alvo de ações penais em três outros casos, os pagamentos efetuados à atriz Tommy Daniels para ela guardar o silêncio sobre o seu alegado relacionamento adulto em 2006, a posse ilegal de documentos confidenciais depois de deixar a presidência e a sua possível responsabilidade no ataque contra o Capitólio em janeiro de 2021. Maputo, 105 FM. A CDAO condenou a vontade da junta militar do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, como é conhecida no Níger, em julgar o presidente Basum por alta traição. Para a CDAO, estas declarações são uma provocação por parte da junta militar. Em Abuja, o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do Níger, Assumi Musudu exige a libertação de Basum. Se o presidente Basum for libertado e também restabelecido nas suas funções, tudo é negociável. Obviamente, não está incluído no mandato da CDA o falar de transição, porque isso seria aceitar o golpe de Estado. Não queremos voltar aos anos 70. É o golpe de Estado a mais. E esses tipos de reviravoltas permitiram aceitar o que se passou noutros países. A CDAO e os chefes de Estado ouviu o que eles disseram. Eles estavam muito agastados. Não estão dispostos a aceitar que a lei das armas seja superior à lei das urnas. Mas eles não estão dispostos a voltar aos anos 70. Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação nigerino, entrevistado aqui pela RFI, François Fantequiat, redobrado por Marco Martins. No Níger, a CDAO marcou uma reunião para quinta e sexta-feira, em Gana. No Gana, uma semana depois da organização regional ter decidido enviar uma força de reserva para restaurar a ordem no Níger. A cidade de Nampula, no norte de Moçambique, enfrenta um novo surto de cólera que, em duas semanas, já tirou a vida a duas pessoas. A situação preocupa as autoridades de saúde a nível da província de Orfeu Lisboa. A cólera volta a afetar mais pessoas na cidade de Nampula. O chefe de Departamento de Saúde Pública na província confirma a entrada de uma média de 15 casos por dia no Centro de Tratamento da Doença. Geraldino Avalinho explica o que está a acontecer. O que mais nos preocupa é que boa parte destes pacientes são pacientes que dão entrada com o quadro severo de desidratação. Neste momento, para a Líndica Europeia, nós já estamos a registrar alguns casos no bairro de Napipini, no bairro de Namicopo, Matala, o que significa que o foco já está a se alastrar. O vice-ministro da Saúde, Iles Chani, admite a existência de focos de cólera no país, mas tranquiliza a sociedade. Não é um surto de envergadura similar a que observamos em outros distritos no início desta epidemia de cólera. Portanto, a epidemia em Nampula está sob controle. Dados do Ministério da Saúde de Moçambique indicam que só nos primeiros oito dias do mês de agosto o país registrou 143 casos, na sua maioria, na cidade de Nampula, de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Ainda no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, registaram-se desde setembro do ano passado 1.221 casos de cólera com três mortos. Os novos casos detectados no país nos últimos dias estão concentrados nesta província afetada por ataques de insurgentes nos últimos cinco anos. Hoje, no programa Ciência, vamos falar sobre o documentário Projeto Paleomose, Moçambique, uma história por descobrir. O filme acompanhou uma equipa de paleontólogos e revela algumas das descobertas que confirmam Moçambique como parte do berço da humanidade. O investigador principal deste projeto, o Ricardo Araújo, começa por explicar o que é o Projeto Paleomose. O Paleomose é uma iniciativa entre Portugal e Moçambique de investigação, sobretudo focada na paleontologia, no sentido de proteger e valorizar o património paleontológico moçambicano e gerar a primeira geração de paleontólogos moçambicanos. Alguns deles são visíveis no documentário em que você também participa e que fala, nomeadamente, de uma descoberta que vocês fizeram, de uma espécie que até hoje só foi revelada em Moçambique. Quer falar-nos dela e explicar-nos o que é? Sim, nós descobrimos o Niasodomo fumocasi, que tem este nome complicado, mas que na verdade quer dizer a rainha do Niasa. As populações locais que lá vivem são matrilineares e é por isso que escolhemos esse nome. O que é aquela espécie? É um Dicinodonte, que é uma espécie muito ancestral aos mamíferos. Está na linhagem evolutiva dos mamíferos, mas existiu antes dos mamíferos existirem. Os mamíferos surgem há cerca de 220 milhões de anos. Este tipo de animais existia em Moçambique e é por isso que Moçambique é tão importante há cerca de 259 milhões de anos. As explicações do investigador do projeto Paleomose, Ricardo Araújo, entrevistado por Karina Branco, entrevista que pode ouvir de forma alongada depois deste jornal no nosso Magazine de Ciência.